Orelhões servem apenas de enfeite nas ruas de campos. A nossa equipe de reportagem descobriu que no calçadão, no centro da cidade, os aparelhos são pouquíssimo utilizados. O uso do aparelho celular seria um dos principais motivos pela falta do uso do orelhão. Veja. Eles já foram disputados. As filas para usar os orelhões eram gigantes. Os cartões que possibilitavam as chamadas eram até colecionados. Hoje, muita gente passa por eles sem sequer percebê-los. E alguns jovens nunca chegaram a usar os aparelhos. Nunca usei. Você quando quer ligar para alguém, você usa o quê? Telefone, celular. No ano passado, a Anatel atendeu a uma demanda antiga das concessionárias e autorizou a redução na oferta de orelhões de 6 para 4 por mil habitantes. Daqui para frente, a tendência é os orelhões se tornarem ainda mais raros. De acordo com dados da Anatel, até o mês de junho deste ano, o Brasil tinha 253,4 milhões de celulares habilitados. A empresa responsável pelos orelhões, a Oi, não informou quantos aparelhos existem em campos. Porém, reconhece que o uso dos equipamentos está cada vez mais esporádico. Um dos motivos para que os orelhões caíssem no esquecimento foi o uso em massa dos celulares. Eles já somam 270 milhões em todo o Brasil. Há 70 milhões de celulares a mais que o número de habitantes no país, estimado em cerca de 200 milhões. Já usei, mas perdi o app depois do celular. Já uso o celular. E depois de 20 minutos que a nossa equipe de reportagem ficou próximo a um orelhão, eis que o Alcenir veio usá-lo. Mas adivinha para quê? Tem 0800 que a gente não consegue fazer em celular, só se for de linha. Eu estou utilizando o orelhão, mas é difícil mesmo, dificilmente mesmo eu uso o orelhão.